Agora, outra coisa, na internet, o idioma português, ou seja, a língua portuguesa, é o quinto idioma mais usado na internet, ficando atrás do inglês, do chinês, do espanhol e do japonês. O segundo dado divulgado pela União Internacional de Telecomunicações. Agora veja, nós somos o quinto na internet, eu já falei, desses cinco idiomas, o melhor é o português. É melhor do que o espanhol, melhor do que o inglês, etc, tudo, em matéria de comunicação. Então, vocês que estão fazendo livro aí, pensem nisso. Vocês estão trabalhando com a língua melhor, mais prática, mais objetiva, de maior poder de comunicação. Vamos pensar nisso tudo. Poder que eu estou falando? Exato. Poder melhor. O crescimento do português na internet foi de 990,1%. 990,1%. Entende? Entre 2000 e 2011. Agora, o árabe cresceu muito, o inglês deixou de crescer, muito pouco, e as outras idiomas, o mandarim de vida a China, etc, tal. Então, por aí, vocês vejam que nós não somos assim pouca porcaria, o negócio está ficando muito sério quando eu fico aqui em matéria de português. Professor, pratico Kung Fu há cinco anos, pacificamente, na condição de atividade física e pretendo nunca entrar em briga. Comecei a fazer Tenebs há dois meses. Nos últimos dois dias, tenho tido visões durante a Tenebs em que luto com a consciência de um conhecido que dessomou há seis meses. O senhor poderia falar sobre artes marciais e a minha condição? Olha, eu vou falar uma coisa a mais. Pelo que eu vejo, você é da minha terra, não é? Você tem que honrar Monte Carmelo. Ele está aqui falando que Monte Carmelo, Minas Gerais, é da minha terra. Então, agora, vamos pensar uma coisa. Deixe esse negócio de Kung Fu. Quando você puder, você arranja uma esteira aeróbica. Aí, você vai gastar mais tempo com essa besteirada. A esteira vai colocar você em dia, sem problema. E você vai ter um holopensene, uma atmosfera de vida muito melhor, mais pacífica, mais natural. Agora, o que é que se passa? Junto com isso, você já está praticando a Tenebs. Vai ajudar a sua base intrafísica com a esteira aeróbica. Agora, outra coisa. Você fazendo com a esteira aeróbica, você vai economizar seu tempo. Você está em Monte Carmelo. Monte Carmelo é muito tranquilo a vida aí. Então, o que é que você pode? Que tal você começar a escrever um livro sobre as bobagens que você já fez e as coisas boas que você já fez? Vamos colocar isso, você vai ter mais tempo. Isso seria o máximo. E esqueça esse negócio de arte marcial, que é besteira. Só de falar marcial quer dizer guerreiro, é bélico. Tudo que diz respeito a marcial é guerreiro, bélico. Então, para com isso e entra no pacíficos. Agora, qualquer coisa, tem um livro que eu escrevi, que é o Homo sapo pacífico. Se você quiser, vem aqui, que precisa de ter gente da minha terra de vez em quando, para a gente conversar. Vamos ver como é que estão as coisas, para a gente matar a saudade. Eu deixei Monte Carmelo, eu tinha 12 anos, faz só uns 70 anos. Mas, agora, o que é que se passa? É interessante você vir aqui, que eu tenho até um irmão que saiu daí, tem uma sobrinha, que morou até há pouco tempo. Faz alguns poucos anos que elas deixaram Monte Carmelo, agora não tem mais parente nenhum direto lá dentro. Então, seria bom você aparecer aqui, para você fazer os nossos laboratórios. Ele que pratica com Gifu, com essa situação, vai ser interessante fazer o laboratório. Como é que fica? Outra coisa, ele está com a Tenebs. Quer dizer, um Tenebsista em Monte Carmelo, isso é um negócio muito sério. Monte Carmelo é lugar de muita energia, sabe? Eu nasci lá, sei como é que é. Eles acham que é o lugar que tem a melhor argila do mundo. Porque todo o processo de cerâmica de Brasília foi de Monte Carmelo. Fizeram uma buracada danada. Agora que eles estão tapando os buracos lá, que fizeram. Tanta argila que tirava de água. Agora, se o cara é de lá, precisa de saber dele, né? Se ele nasceu lá, como é que é, o que ele está fazendo, como é que está a situação. Qualquer coisa, vê se aparece por aqui, para a gente, vamos dizer, atualizar as fofocas. E a gente dá um banho de loja também por aqui. No DAC Leiturologia, página 95, o senhor escreveu que existem os leitores atentos e desatentos. Os desatentos têm quais características? Eles leem devaneando, pensando em outras coisas? Sim. Mas não é só isso. Quase sempre o desatento, ele não faz anotações. Ele não faz registro, os apontamentos. Ele não segue a leitura com naturalidade. Outra coisa. Ele não costuma fazer revisão do livro que ele lê. Isso também mostra que ele não tem detalhes em matéria de abordagem mais profunda daquilo que ele analisa. Então, o processo todo é aquela pessoa que não é um exegeta. Ele não é um analista da história para valer. Então, não é só o devaneio. É o processo da desatenção propriamente dita. Agora, isso é uma pena, porque a leitura só é boa se ela tem registro, anotação. A pessoa, se o livro é dela, ela pode riscar o livro à vontade e, ao mesmo tempo, fazer anotações em separado. Isso aí é que aumenta o problema da leitura, a profundidade da cognição, do conhecimento e a extensão também das pesquisas da pessoa. Agora, a outra. Na economiologia, página 96, poderia explicar sobre a importância do pé de meia pessoal, desde cedo, no país que até há pouco era feita poupança e sem educação financeira, de que maneira podemos incentivar as crianças, jovens e até muitos de nós, sobre a necessidade primordial desse pé de meia. Eu acho o seguinte, o pé de meia é um assunto que todo mundo devia se preocupar. E quanto mais depressa a pessoa alcança esse pé de meia, para ela não pensar mais em dinheiro, é o ideal. Agora, eu geralmente, numa vida de 70 anos, hoje o povo está vivendo 100 anos, mas numa vida de 70 anos, até os 35 é preparatório. Dos 36 aos 70 é aquela da realização. Então, o que se passa? O ideal seria, em 70 anos, a pessoa chegar aos 36 já com o pé de meia já fixado. Isso é possível. Agora, o que se passa? Ela tem que arranjar um pé de meia que sirva para atender as suas despesas e aquilo que ela tem previsto na sua situação. Hoje em dia, se a pessoa fizer isso, começar com pouco dinheiro, ela pode chegar num certo montante, que ela vai ter uma carteira diversificada de investimento, que permite a ela ficar totalmente com independência econômico-financeira, sem precisar depender de pessoas, de instituições, ou qualquer coisa nesse sentido. Isso aí coloca a pessoa liberada, livre. Uma das coisas mais sérias que tem é a libertação disso. Ela não precisa ser bilionária, mas ela arranja algum dinheiro básico, que aquilo serve para o resto da vida. era não pensar mais naquilo. Eu, desde até os 36, eu tinha problema com dinheiro, porque muita coisa que eu arranjei, depois eu doei tudo. Aos 34 anos, eu só conservei um apartamento. Que daquele apartamento, então, no Rio, eu abri mão de tudo mais. Mas, depois, então, eu comecei a trabalhar no meu consultório, aos 36, eu já tinha o meu pé de meia pela primeira vez feito, para não pensar mais nisso. Então, desde os 36, até agora, aos 81, nunca mais pensei em dinheiro. Entende? Não sou bilionário, não sou nada disso. Eu tenho aquilo que eu preciso para os meus processos. Agora, acho que o pé de meia deve ser feito, com o passar do tempo, em imóveis, diversificado, quando a pessoa puder alguma coisa, e também em ações e outras coisas nesse sentido. E é preciso dela, às vezes, ter também, no banco, em algum lugar de segurança, uma caixa de segurança no banco, alguma reserva para as eventualidades, contratempos, imprevistos que a vida traz para a gente.